Ah pessoal, motivação em segundos de hoje é o seguinte, presta atenção na ideia, o vencedor é apenas um sonhador que já falhou inúmeras vezes mas nunca desistiu, isso mesmo, falhar não é o problema, falhar é um aprendizado para o próximo nível, desistir que é o problema, Thomas Edison falhou mil vezes antes de atingir o seu sucesso, ele nunca desistiu, ele foi persistente, então o vencedor é apenas um sonhador que já falhou inúmeras vezes e não desistiu, foco na missão, valeu!